Qual é a importância de se trabalhar com frameworks? E o primeiro e mais importante ponto neste aspecto é que quando você tem um framework, você acaba tendo força e visão de criar para a sua área serviços de arquitetura. Então você consegue literalmente dizer o que a área de arquitetura é responsável por fazer. Por exemplo, definições de arquitetura, validações de arquitetura, governança de arquitetura, manutenção do catálogo tecnológico, um roadmap de evolução de tecnologias da arquitetura da companhia. Então você consegue, com o framework, trazer tudo isso para a sua companhia, trazer essa visão de serviços de arquitetura. Então você muda ali o nível da área, você coloca a área em outro patamar. Literalmente eleva ela para uma fornecedora de serviços, quase como se fosse uma empresa dentro da empresa. É lógico que a ideia não é você criar um silo, destacar, mas profissionalizar, ter os serviços, os inputs e os outputs muito bem definidos. E tendo os inputs e outputs muito bem definidos, você também ganha mais controle em relação à qualidade do que a área está produzindo, quanto a área está sendo efetiva na companhia, que tipo de resultado, de valor agregado, a área de arquitetura está trazendo para a companhia. Então você consegue medir, uma vez que você tem muita clareza ali dos inputs e outputs, fica muito mais fácil de você efetivamente determinar, não só a qualidade dos outputs, do que você entregou e o quanto você entregou, mas também a qualidade dos inputs. E o quanto essa qualidade dos inputs, do que você recebe como inputs para fazer o seu trabalho como arquiteto, impacta no resultado, nos outputs. Então este é um segundo ponto muito importante relacionado a frameworks de arquitetura. E para a gente fechar, uma vez que a gente trabalha com o framework de arquitetura, a gente tende a ter nos nossos serviços também os artefatos que são gerados. Quais são os artefatos que eu gero? Eu gero um documento de arquitetura? Eu gero visão de alguma maneira? Eu gero um documento de arquitetura de negócios? Um documento de arquitetura de dados? Que tipo de artefato eu gero? Então isso já dá previsibilidade também para as outras áreas. E isso inclusive ajuda você como arquiteto a criar o que eu gosto de chamar de campeões de arquitetura. Pessoas ali que tendem a ser arquitetos no futuro dentro dos times técnicos. Já para ele fazer aquele artefato e trazer para o time de arquitetura, para você no caso, fazer uma validação, ver se está no caminho certo ou não. Isso faz com que a área de arquitetura não fique travando os times técnicos, as squads de desenvolvimento. E olha, o framework de arquitetura não impede de ser adotado, mesmo com arquitetos dentro de squads. Que existe esse modelo, no mercado é muito comum. Um modelo onde o arquiteto está dentro da squad ou um modelo onde o arquiteto tem a squad de arquitetura, que é cross e ajuda todos os times. Eu particularmente gosto muito mais desse modelo, de uma área de arquitetura, sendo servente ali as outras áreas e logicamente tendo ali uma pessoa em cada squad, de repente um desenvolvedor ali que tenha desejo de se tornar um arquiteto também, já fazendo alguns trabalhos de arquitetura e ajudando essa área, ajudando a área de arquitetura a disseminar essa cultura, as práticas e até mesmo o uso do framework dentro da squad dele. Música Música